Oi, voltei! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo, graças a Deus, está tudo ótimo. Hoje eu vou fazer uma receita, e essa receita é pão de alho, pão de alho caseiro. Gente, fica muito gostoso e vai bem pouquinho de ingredientes. Vamos começar, então. Em uma bacia eu vou colocar uma xícara de 240 ml de água, tá? 240 ml essa xícara aqui, ó. Aquela xícara maiorzinha que a gente tem. Eu vou colocar duas colheres de sopa de açúcar. Aqui eu já coloquei três colheres de margarina ou manteiga e um ovo, ó. Está aqui juntinho já, ó. Acho que dá para vocês verem, ó. Já coloquei tudo junto. Aqui. Uma colher de fermento seco para pão. Deixei, ó. Se não é um pacotinho de 10 gramas. Vamos dar uma mexidinha. Ai, meu irmão. Esqueci minha. Ó, é uma pitadinha de sal, tá? É uma colherzinha de café de sal. Viu como já sei o tanto? Eu vou comer essa grande mesa. Agora a gente vai dar uma mexida. Gente, fica um pão tão gostoso que vocês nem imaginam. Eu já vou dar uma limpadinha aqui porque ele vai ter que ir para a pancada, tá? Uma lavadão. Perceba que a gente lava, mas na hora eu fiquei querendo dar uma lavadinha. Agora, deixei meu trigo aqui e eu vou botando. Vamos ver quantas xícaras vai, tá? Gente, fica um pão tão gostoso. Um instantinho ele cresce. Vocês vão ver depois de assar. Ó, já foi duas xícaras, tá? Duas xícaras. Ele é assim, ó. Ele é um pão que a gente tem que sovar bem para ele ficar uma massa bem... Bem bonita, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Foi duas xícaras. Eu vou colocar mais meia de farinha de trigo. Vou colocar aqui na mesa, tá? Que bom. E agora? Ah, Dodô! Vai sovar essa massa até ficar bem macia, bem gostosa. Olha, gente, a massa que linda que fica. Bem linda mesmo, né? Olha aí, ó. Tá vendo? Aí, agora aqui eu vou picar os quatro dedos. Fazer tudo umas bolinhas. Tem que ser um pouquinho menor, gente. Agora, gente, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer tudo umas bolinhas e vou deixar ficar aqui uns dez minutinhos só. Vai dar uma crescidinha, tá? Gente, ficou dez minutinhos essas bolinhas aqui prontinhas. Agora, vamos para o nosso creme de alho. Aqui tem uma colher de margarina bem cheia. Vou colocar também... Requeijão. Duas colheres de requeijão. Aqui tem, ó, quatro dentes de alho triturado. Tá? Bem grande o alho, porque eu gosto de fazer o alho. E aqui tem quatro colheres de queijo ralado. Tá? Agora a gente vai fazer... Vocês imaginam, gente, isso aqui no meio do pão. Ó, gente, ó. Já tá tudo recheadinho aqui, como vocês estão vendo, né? Agora a gente vai colocar na forma. Eu vou colocar aqui na forma e depois eu mostro pra vocês, tá? Como é que vai ficar. Olha. Olha que lindo que fica. Tá vendo? Depois dele assado, ele já sai em fatia. Agora, eu vou passar uma gema de ovo com... Eu coloquei um pouquinho de água só. Pra nossa delícia ficar mais delícia ainda, né, gente? Ó. Olha que lindo que ele fica. Sou bem respingona. Estou fazendo, estou respinizando, mas não dá nada. Mas eu olhei. Olha, gente, que lindo. Faz assim, gente, ó. Vai ficar bem bonito mesmo. Agora, jogar pra ficar mais gostoso o queijinho ralado. Agora, eu vou deixar ele ficar uns 20 minutos, só. Depois, eu levo pra assar. Aí, depois, eu falo pra vocês quanto tempo ele ficou no forno. E... E quem já estiver gostando, que já desceu o joinha. Quem não tá inscrito, que já vai se inscrever, que se inscreve. Até depois mais. Olha, meus amores, já tirei o pão de alho do forno. E até cortei, olha aí, ó. Já cortei, porque eu tô filmando, eu sozinha. E vocês sabem que fica difícil, né? Mas ele sai todo de pedaço assim, ó. Todo de fatia, ó. Entende, ó? Olha ali. Olha, gente, que delícia. Nosso pão de alho, gente. Gente, faz aí que fica muito bom. Um churrasco, um aperitivo. Ou mesmo pra tomar um cafezinho. Eu gosto pra tomar com café mesmo, né? Fica muito bom, tá? Eu peço pra vocês, quem não se inscreveu, que se inscreve. Tem um sininho aí, ó, embaixo. Clica no sininho pra receber todas as minhas receitas. E um joinha. E ficam todos com Deus, tá bom? Até a próxima. Bye! Bye!